Mas eu não aguentei. Ratinho, você já broxou? Olha, eu não me lembro. Ah, tá bom! Eu não me lembro. Pode ser que eu tenha broxado alguma vez na vida, na juventude. Sabe quem broxa? Quem? Ele broxa aquele que vai pro sexo forçado. Ele não tá querendo fazer sexo, mas ele faz pra mostrar pros amigos, pra dizer que tá com uma mulher bonita. Eu poderia estar com a mulher mais bonita do mundo. Se o trem não tá bem à vontade, se eu acho que ele vai mijar no dedão, eu não entro. Eu não entro na parada. Eu falo, ó, tô com problema, eu não vou. Sério? Então eu nunca tive, eu nunca tive. Não me lembro, pelo menos. Mas você já falou alguma vez pra uma mulher, não, não quero. Não, eu já tive quando eu tinha 18 anos, eu nunca tinha ido em zona. E uma vez me levaram num bar, sabe aqueles bar de puta que tem ponta de cua? E tinha uma tal de Mariazinha lá, que eu achava linda, linda. Eu tinha 18 anos de idade. 17 pra 18. Eu falei, ah, não, vou lá na Mariazinha. Fiquei sabendo que a Mariazinha, que morava na vila, junto com a gente, tinha virado biscate. E ela tava trabalhando num bar. Aí não é biscate vendedor. Não, aí é biscate. Não, mas ela também vende, né? O que pode. Daí eu fui lá e na hora, na hora que eu vi a Mariazinha naquele lugar assim, eu tinha tanta vontade de dar uma bimbada à Mariazinha. E aquele dia não funcionou. Eu não cheguei aí com ela pro quarto, lá, nada. Não cheguei aí. Eu senti na hora... Eu senti na hora que se eu fosse eu não ia funcionar. Sabe? Mas não é bem aquilo que eu queria.